Teófilo Lima A pedra e o sol A pedra e o mar e o sol Assim se fez, assim nasceu Ouvi dizer de uma bela ilha Com parnaíba eu sempre ia lhe abraçar Me contornando, lhe beijando até o mar Um dia eu fui naquela bela ilha E vi que é mais bonito que no postal Vem que todo mundo, todo dia tem pedra do sal Vem que todo amor em parnaíba tem pedra do sal Eu vi você, pai, mãe e tia na pedra do sal Todo mundo, todo dia tem pedra do sal Beleza? A pedra e o sol A pedra e o mar e o sol A pedra e o sol A pedra e o sol A pedra e o mar e o sol Assim se fez, assim nasceu Ouvi dizer de uma bela ilha Com parnaíba eu sempre ia lhe abraçar Me contornando, lhe beijando até o mar Um dia eu fui naquela bela ilha E vi que é mais bonito que no postal Todo mundo, todo dia tem pedra do sal Todo amor em parnaíba tem pedra do sal Você, pai, mãe e tia na pedra do sal Todo mundo, todo dia tem pedra do sal A pedra e o sol E aí